E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon e meus amigos, chegamos ao fim da parte 1 da segunda temporada de Tell House e quem diria que alguma das teorias que a gente vem publicando aqui no canal ia acabar ganhando tanta forma nesse episódio 10? Claro que a maioria delas foi simplesmente pulverizada com esse episódio, mas a teoria dos dois humanos que a gente vem teorizando desde a primeira aparição do Felipe na série está quase confirmada e eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o episódio e veio falar com a gente no Instagram, no TikTok e nos comentários dos outros vídeos pra falar que a nossa teoria estava certa, de verdade vocês são incríveis. Mas vamos com calma que como a gente já vem falando dessa ideia dos dois humanos há vários vídeos atrás, a gente vai dar uma segurada nisso e analisar todos os outros segredos e mistérios desse novo episódio. E eu já queria pedir que se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, mano, se inscreve pra acompanhar o nosso conteúdo e ajudar o canal a se manter de pé aqui na plataforma, porque segundo os dados do YouTube, a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. Então mano, dá essa força pra gente e se inscreve. Agora, deixando de enrolação, vamos começar. Acho que uma das coisas mais empolgantes e diferenciadas desse episódio foi ver ele acontecendo no Reino dos Humanos, um lugar que a gente não tinha quase nenhuma informação além do que foi mostrado no primeiro episódio da série, o que abria margem pra gente teorizar muita coisa em cima disso, porque por mais que seja de certa forma o nosso mundo, que nós espectadores vivemos, era crucial saber mais detalhes sobre ele, se as pessoas tinham algum suspeito de que existia o Reino dos Gemônios, se aquela casa que a luz entra no começo do episódio tinha algo de especial e etc. Então foi realmente muito importante a série ter focado na exploração do mundo de onde a luz veio e ainda visitou tantas vezes. E aí chegamos em um segredo muito interessante desse episódio, que só os fãs mais raízes de Gravity Falls perceberam na hora. E a galera que acredita na ideia de que Tell House e Gravity Falls se passam no mesmo universo, simplesmente pirou com esse easter egg. Isso porque foi mostrado no episódio que a Ida nas suas visitas ao mundo dos humanos, algumas vezes usava o pseudônimo de Marilyn. E em um comentário do DVD de Gravity Falls, o criador da série no personagem do Stam, afirmou que foi casado com uma mulher chamada Marilyn por pelo menos 6 horas até ser roubado por ela. Mas agora, anos depois, a gente sabe quem era essa mulher? Ida, The Owl Lady, que se casou com o enxame e depois o roubou e fugiu em uma de suas visitas ao mundo dos humanos? Claro que isso pode ser só uma brincadeira entre os criadores e isso não deve acabar interferindo em nada os acontecimentos da série. Mas isso foi uma carta assinada dos produtores falando que as duas séries se passam no mesmo universo, apesar de muito provavelmente elas nunca se interferirem. Cara, eu confesso que quando eu percebi isso eu pulei da cadeira com essa referência. Muito legal! E falando em referências a outras animações, caso você não tenha percebido, a atriz que fez a voz da Vi na série é conhecida por ser a voz de outra personagem, a Metisha de Steven Universo. E eu, como fã de Steven Universo, não consegui parar de imaginar que era a Metisha ali em cena. Na verdade, se a gente comparar as duas personagens, vemos que elas são bem parecidas. As duas são seres de outro mundo, que mudam de forma, que estão fugindo de um império. E o principal, as duas procuram um lugar para pertencer. Tem tanta semelhança que talvez tenha sido proposital a escolha dessa atriz para fazer a Vi. De qualquer forma, eu achei que combinou muito bem com a personagem. Agora vamos voltar para os segredos da trama principal. E bom, alguns vídeos atrás a gente fez uma teoria falando que entre o mundo das bruxas e o mundo dos humanos, existia um terceiro mundo, onde supostamente aconteceria o Dia da União, e onde existiriam vários monstros formados de anti-magia, assim como a Bestia Coruja. Mas agora, nesse novo episódio, nós sabemos que esse mundo que existe entre os dois reinos, não é uma dimensão assim como nós falamos, e sim esse lugar maluco e curioso que a Luz visitou, e que permite acessar parcialmente diferentes lugares dos dois mundos. E isso me deixou um pouco pensativo quanto à utilidade desse lugar, porque talvez outras pessoas já tenham chegado nessa dimensão, e se aproveitado das propriedades de espionar qualquer pessoa ou lugar para o seu próprio proveito. Claro que a Luz acabou conseguindo entrar nessa dimensão por pura coincidência, foi uma coisa meio sem querer. Mas, e se existia um outro jeito de chegar até lá propositalmente, ou pelo menos usar as propriedades desse lugar? Ok, por mais que eu tenha muita vontade de contar uma teoria que a gente pensou sobre isso, como a gente vai ter muito tempo para pensar nesse ato, a gente vai falar dessa nossa ideia em um vídeo separado. Mas talvez, só talvez, algum personagem que nós já vimos na série tenha construído algum artefato mágico, não para viajar entre os mundos, assim como o Philip e a sua porta mágica, mas sim acessar propositalmente esse lugar? Se você tem alguma ideia de quem possa ser esse personagem, deixa aí nos comentários. Agora vamos falar do novo personagem apresentado na série, o conspiracionista Ronan... Digo, o conspiracionista Jacob. Embora seu sobrenome não seja mencionado no episódio, a gente sabe pelos jornais mostrados na cabana abandonada, que é Hoppings. Eu não sei se é assim que fala, mas eu vou falar desse jeito, Hoppings. Que pode ser uma referência direta a um caçador de bruxas que existiu na vida real, Matthew Hoppings, e que foi responsável por acusar falsamente centenas de pessoas de serem bruxos, inclusive esse desgraçado... Digo, essa figura histórica viveu no século 17, que por sinal, é a referência que nós temos de quando os dois irmãos foram para o mundo dos demônios, o que pode significar que dentro da série também existiu um Matthew Hoppings, que presenciou os acontecimentos em Gravesfields e a partir daí começou a ser um caçador de bruxos. Os séculos se passaram e a família Hoppings continuou nesse mundo de teorias da conspiração até chegar no Jacob Hoppings, que vemos no episódio. Falando desse artigo que ele escreveu no jornal, não tem muita coisa reveladora assim, mas foi nele que vemos pela primeira vez o nome da cidade, que é Gravesfield, que pode ser traduzido como Campo de Covas. E também vemos parte do texto escrito pelo Jacob, que não tem tanta coisa interessante. Basicamente, na esquerda, ele fala que toda cidade pequena tem um segredo, o que nós sabemos que no mundo da Disney é uma verdade incontestável. E que ele encontrou a resposta que ilumina todos esses mistérios. Na direita do jornal, temos algumas perguntas para chamar a atenção do leitor, que são referências a coisas que a Aida acabou fazendo no mundo dos humanos, como abrir latas de lixo e o incidente na cafeteria. Por fim, mais embaixo, temos uma introdução às ideias do Jacob, falando que antes de você saber as verdades, você tem que entender o passado da cidade e tudo mais, que já já a gente vai falar melhor sobre ele. E no verso dessa página, nós vemos a descrição do incidente da Aida no café da cidade, que basicamente começou com ela tentando furar a fila e acabou com ela fazendo coisas ao redor ganharem vida. E se você se pergunta como isso não repercutiu no mundo dos humanos, a resposta é que as pessoas que viram o incidente acharam que eram só truques de mágica, e alguns até queriam contratar a mulher misteriosa para fazer truques na sua festa de aniversário. Olha só isso, cara! E bom, voltando a falar do Jacob, sabemos que ele é o gerente da Sociedade Histórica de Gravesfield, e que estuda assuntos paranormais e conspiratórios da cidade. Algo bem parecido com o que o Ronaldo era em Steve Universo, o caretão das teorias da conspiração, que tem um certificado de membro da Flat Earth Society, a Sociedade da Terra Plana. Então por mais que ele esteja certo em algumas coisas, bom, tem outras que ele não bate muito bem na cabeça. E eu juro que eu fiquei bastante tempo analisando e procurando alguma coisa misteriosa nesse cenário cheio de coisas, mas eu não encontrei nada muito concreto, com exceção do código secreto desse episódio, que se você quer saber o que significa, é só ficar ligado no Shorts e no TikTok do canal, que a gente sempre tá traduzindo os códigos por lá. No TikTok, inclusive, tem vídeos exclusivos, viu? Então fica ligado nisso. Em resumo, em toda a sala dos segredos do Jacob, ele guarda armas, ferramentas para construir bugigangas e fantasias, alguns livros sobre bruxos e teorias da conspiração, alguns artefatos antigos da própria cidade, e alguns figures e estátuas de coisas paranormais. Eu particularmente não acho que tem algum item importante nessa sala, simplesmente porque a única coisa mágica que a Vi encontrou foram as cartas da ida. Apesar do Jacob, de alguma forma, ter uma varinha de treino carregada, mas aparentemente ele não sabe como usar. O estranho mesmo foi a Vi não ter rastreado a magia dessa varinha, já que ela está carregada, mas ok, vamos deixar isso passar. E agora vamos falar do ponto alto do episódio, que todo mundo tá falando, a teoria dos dois irmãos. Que como vocês sabem, a gente vem falando dessa possibilidade há um bom tempo, e nesse episódio a teoria foi praticamente confirmada. Então vamos começar do básico, juntando tudo que a gente sabe até agora. A cidade de Gravesfield foi fundada em 1635, mas antes disso ela já era uma colônia pacífica, até uma tragédia aconteceu, em que dois irmãos foram supostamente atraídos pro reino do demônio por um bruxo, e nunca mais foram vistos. Claro que a gente não sabe até onde essa história é verdadeira, já que ela foi contada pelo Jacob, mas o que podemos ter certeza é que esses dois humanos foram pro reino do demônio, e depois nunca mais voltaram. Um desses humanos nós sabemos que é o Philip, tanto sua aparência quanto sua história confirmam isso. Já o segundo humano, ao que tudo indica, nós já conhecemos muito bem, o Imperador Belos. E os argumentos pra isso ainda são os mesmos. O fato da série deixar várias pistas de que eram dois viajantes do mundo dos humanos, e não apenas um. Toda a simbologia que existiria caso o Belos fosse irmão do Philip. O Belos conhecer muito bem o mundo dos humanos, e usar tecnologia pra manipular magia. E também o fato do Hunter, que parece muito com o Philip, ser sobrinho do Belos, que obviamente não é 100% verdade. Porque se a gente juntar essa teoria com a ideia do Hunter ser um clone, a gente pode concluir que o Hunter não é um filho do Philip, nem um descendente, como a gente falou alguns vídeos atrás. Mas um clone dele modificado geneticamente, já que a gente não pode esquecer que o Hunter tem características de bruxo, diferente do Belos, que provavelmente cortou sua orelha pra se despassar nas Ilhas Ferventes. Outra pista de que o Hunter é um ser clonado em laboratório, é o fato do Belos e o Philip terem mais de 400 anos. E como o Hunter tem mais ou menos a Idade da Luz, o que mais faz sentido é que ele tenha sido criado recentemente, quer dizer, recentemente há uns 16 anos atrás, usando o DNA do Philip. Agora, como o humano conseguiria viver por tanto tempo nas Ilhas Ferventes? E o que aconteceu com o Belos pra ele se tornar um imperador e querer unir os dois mundos? Bom, sobre a idade do Belos, é algo até simples de responder. A própria série pode dar diversas respostas, pode ser por causa da maldição, que como a gente já falou alguns vídeos atrás, pode ter sido causada pelo Philip, assim como a Lilith fez com a ida. Pode ser que seja algum benefício que exista ao consumir o sangue dos palismans, ou até mesmo pode ser uma coisa completamente aleatória que a gente não viu na série ainda, tipo o que fizeram com a Creepy Luz. Então, de verdade, eu acho que o Belos ser humano e viver por tanto tempo não é, de certa forma, um problema. E sobre como o Belos se tornou o imperador daquele mundo e começou a seguir as ordens do Titã, a gente já falou disso aqui. Ele pode ter tanto feito isso por pura ganância, por desejos próprios ou por influência do Titã, e talvez a série já tenha deixado pra trás uma picha de como isso aconteceu, e a gente também já falou essa teoria no vídeo do episódio passado. Tudo indica que o Belos estava naquela expedição pro Lago do Eclipse junto com seu irmão, por causa do padrão das pegadas que vemos no relato do Philip. Porém, o Belos não conseguiu voltar e acabou ficando preso nas veias do Titã. Belos ficou andando por dias naqueles túneis intermináveis até que encontrou uma coisa surpreendente, os últimos resquícios da alma do Titã caído, que o orientou a fazer tudo o que ele está fazendo até chegar o dia da união na qual o Titã será ressuscitado. Cara, a gente já sabe que o Titã vai ser ressuscitado. Mano, de verdade, acho que são poucas as possibilidades que temos agora pra entender o grande mistério de Tell House. E provavelmente, depois do hiato, a série vai o mais rápido possível revelar tudo isso pra gente. Então, só nos resta esperar pra ver a verdade sobre os mistérios da Casa da Coruja. E enquanto você espera esse hiato passar, cara, se inscreve no canal porque tem muita coisa que a gente vai falar sobre a série que ainda não está tão clara quanto o mistério dos dois irmãos, como a história do pai do King, a origem da Beja Coruja, a colecionadora, o significado da frase dos códigos secretos e mais detalhes sobre o dia da união. Então, cara, se a gente tiver tempo, vai ter vídeo sobre tudo isso e muito mais aqui no canal. Bom, pessoal, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aquele like e comenta aí embaixo se você tem alguma teoria sobre o episódio e se você também acreditava na teoria dos dois irmãos que está quase sendo comprovada. Só falta ver na prática um flashback pra comprovar isso. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho